Oi gente, hoje eu vou estar fazendo um bolo de banana caramelado Ele é super fácil de fazer, a gente vai bater todos os ingredientes no liquidificador É um copo de óleo Dois ovos Um copo de leite Duas xícaras de açúcar, a gente vai bater isso primeiro Vai colocando o açúcar aos poucos Duas xícaras de farinha de trigo Vai colocando aos poucos também E por último é uma colher de pó roial De fermento em pó Uma colher assim, mais ou menos Bate mais um pouquinho e pronto Então meninas, aqui eu estou fazendo a calda Para a gente untar a forma Eu já coloquei, eu coloquei uma xícara de açúcar E ó, vou deixar ele queimar Quando ele queimar inteiro Eu vou colocar mais ou menos uma xícara de água E aí eu vou, depois que a gente coloca a água Aí tem que esperar derreter aquela casquinha do açúcar que endurece Aí é só esperar derreter a casquinha do açúcar e untar a forma O açúcar já derreteu, agora eu vou estar colocando a água Agora é só esperar essa casquinha que forma, que endurece É só esperar essa casquinha derreter de novo E aí a gente unta a forma Eu já untei a forma com aquela calda de açúcar E agora é só colocar as bananas No fundo da forma Coloquei as bananas no fundo da forma E já polvilhei com canela em pó E gente, se vocês gostarem com bastante banana Aí é só colocar Pode colocar assim ao redor também, se quiser Eu gosto assim só por cima Então eu coloquei Aqui eu usei duas bananas E polvilhei com a canela em pó Agora é só a gente colocar a massa E levar ao forno Já aquecido Por mais ou menos Uns 30 minutos, 40 minutos Minas, eu acabei de tirar do forno Agora o segredo é a gente desenformar ele quente Não pode deixar esfriar Senão A calda de açúcar Ela endurece E daí o bolo fica grudado Então tem que desenformar agora Enquanto ele é bem quente Ele já soltou da forma É que a forma É que a forma tá bem quente Gente, tem que tomar cuidado Ó Viu? Aí tem que tá bem quente Pra não grudar Porque se esfriar Aí vira Ela fica muito dura A calda E daí a banana gruda No fundo da forma Ó Gente Eu vou pegar a câmera Pra mostrar de pertinho Como que ficou Então meninas Ó Eu desenformei Tô mostrando ele agora de pertinho Pra vocês poderem ver melhor Como que fica Fica muito bonito Além de ficar Delicioso Esse bolo Ele é muito gostoso Eu vou cortar um pedacinho Ele fica muito Muito macio Gente Aqui ó Pra vocês verem Ele fica muito macio Tá bom gente? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida Escreve aí Que eu vou responder Tá bom? Um beijão E até a próxima Tchau